Oi gente eu vou falar uma coisa para vocês a partir de hoje eu não torço mais para o time do Grêmio porque sabe me dá um ódio me dá um nojo esse time do Grêmio jamais eu pensei que eu ia tomar 5 5 a 0 do Flamengo a partir de hoje eu posso torcer o Corinthians que não toma 5 eu posso torcer para o Vasco que não toma 5 eu posso torcer para o Palmeiras que não toma 5 o São Paulo menos para o Grêmio não quero mais ser gremista tchau